Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem comigo, está tudo bem, graças a Deus, gente. Antes de começarmos o nosso trabalho de hoje, gente, eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles inscritos maravilhosos que entraram no meu comentário nesse meu último vídeo, onde eu estava respondendo às pessoas que falaram que gostavam de mim, gostavam do meu trabalho, mas que não gostavam da imagem que eu oferecia através do meu humilde celular, porque é a única ferramenta que eu tenho para trabalhar aqui no YouTube, é o meu celular, que não é dos melhores, e eu, e os meus conteúdos. Então, alguns falaram que gostavam de mim, dos meus conteúdos, mas não gostavam da imagem e nem do som que eu estava reproduzindo aqui no meu trabalho, mas que, infelizmente, no momento, eu só posso oferecer isto, né, gente? Eu não tenho outros equipamentos, mas tenho muita força de vontade de trabalhar, estou aqui todo dia com vocês, e um dia, quem sabe, eu chego lá, né, gente, eu consiga começar a ganhar um dinheirinho aqui no YouTube e começar a investir também um pouco desse dinheiro futuramente, quando eu receber, no meu canal, né, gente? Só depende mesmo, gente, de vocês melhorarem as minhas visualizações, porque quem faz com que o YouTube cresça são os inscritos, são as visualizações, né, que no momento as minhas não são das melhores, mas eu não desisto, eu estou aqui sempre correndo atrás, junto de vocês aqui, trabalhando muito, muito, porque é uma coisa que eu faço com amor, não estou ganhando nada, mas ao mesmo tempo estou ganhando muito, porque estou junto de vocês, e é o que eu gosto demais de fazer, porque se não fosse assim, eu já teria desistido, né, gente? Porque a pessoa diz assim, muita gente entra aqui, né, alguns YouTube, só para, sei lá, às vezes, para ganhar só visualizações, aí diz que vai desistir do canal, que a gente sabe que nunca vão fazer isso, porque vivem do YouTube, né, pagam as contas com o dinheiro do YouTube, é só balela, vamos dizer assim, mas no meu caso, não, no meu caso, eu realmente não ganho absolutamente nada, no momento não estou ganhando, mas não desisto, estou aqui na luta, tá? Então eu quero agradecer muito àqueles que entraram nos meus comentários, nesse meu último vídeo, me dando apoio, falando que a minha imagem não era ruim, que o meu som também não era ruim, mas a gente não pode agradar a todos, né, gente? Porque se Jesus Cristo não conseguiu, que era um homem santo e perfeito, quanto mais eu, né? Mas eu não desisto, estou aqui, continuando o meu trabalho e esperando em Deus um dia conseguir crescer e conseguir melhorar para poder oferecer, né, um serviço melhor para você, gente, é o meu maior sonho, mas enquanto esse sonho não se realiza, porque nada cai do céu, a gente tem que correr atrás e eu sou dessas pessoas que correm atrás dos seus sonhos, estou aqui correndo atrás dos meus sonhos e pedindo a vocês ajuda, no sentido de me dar visualizações, dar muito like, comentar, que isso tudo faz o canal crescer. Então, para que eu possa crescer e melhorar os meus serviços, só depende mesmo de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada a todo o apoio que eu recebi, fiquei muito feliz em saber que nem todo mundo pensa da mesma forma, tão negativo assim a respeito do meu trabalho, não é nem do meu trabalho em si, porque graças a Deus até elogiaram o meu trabalho, o problema é que não estão gostando da imagem e nem do som que eu estou oferecendo, mas que infelizmente, no momento, eu não tenho outro som nem outra imagem para oferecer, tá, gente? Mas vamos lá, vamos continuar, um dia a gente chega lá, né, gente? E vamos para mais um trabalho, né, pessoal? Gente, eu vou falar hoje, vou fazer uma resenha, comentário, como vocês queiram falar sobre a Day Ferreira, gente. O que é que está acontecendo, pessoal, com a Day Ferreira? Eu não consigo entender. Estou aqui na minha cozinha, tá, gente? Porque eu estou finalizando o meu almocinho, tá? Hoje, também, antes de começar a falar da Day Ferreira, eu quero também lembrar vocês que hoje, avisar, inclusive, eu não vou fazer a minha live, tá bom? Bom, às 13h30, como eu sempre faço, às 15h30, não é? Melhor dizendo, porque hoje vai ser a festinha junina da escola de Larissa. Então, justamente, vai começar às 4h da tarde, então não dá para tudo fazer assim, as coisas nas carreiras, a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo lá, né? Então, não vai dar, mas... E se eu puder filmar lá a festinha dela, vocês veem como a Larissa está vestidinha de matuta para dançar, eu faço, porque às vezes é proibido e também, às vezes, por causa do som, que dá direitos autorais, mas dependendo, eu tiro pelo menos uma foto, faço uma filmagem bem rápida com Larissa para vocês verem como ela vai ficar linda hoje, vestida de matutinha para dançar a quadrilha na escola, tá bom, gente? Quadrilha de matuto, que nós aqui no Nordeste gostamos tanto. Então, hoje, eu vou ver se eu consigo, tá, gente? Dependendo do horário que termina a festinha, fazer à noite. O que é que vocês acham? Deixa aí no comentário se vocês gostariam que eu fizesse à noite, em vez de ser hoje à tarde, né? Por conta da festinha, eu vou poder fazer. Se vocês quiserem, né? Que eu faça à noite, vocês... Deixa aí no comentário de vocês o sim ou não e de que horário para vocês, o horário melhor para vocês. Aí eu faço, tá bom, pessoal? Vamos lá, começar o nosso trabalho. Eu vou falar agora sobre a Adair Ferreira, gente, porque eu, não é como todos, acho que muita gente viu aí, primeiro a Adair Ferreira fez um vídeo dizendo, respondendo perguntas dos inscritos e dizendo que não tinha, não estava nos planos dela voltar para Alagoas, que é a terra da família dela, né? E estava fora de cogitação. E de repente, do nada, a Adair vem e diz que vai voltar sim para a terra dela. Inclusive, já estão arrumando a mudança, nem sei se já foram, mas o último vídeo que eu vi foi quando eles estavam comunicando que iriam viajar, voltar, né? Passar o tempo. Dizem que não ia ser de mudança, ia passar o tempo lá em Alagoas, mas estavam desmontando tudo, colocando tudo dentro de um quarto, os móveis deles. Eu acredito que eles devam alugar, não é? Vão fechar esse quarto, deixar os móveis lá, vão deixar a geladeira com os pais do Paulo, porque eles estão sem, que a deles queimou. E vão, eu acho, na minha opinião, vão lacrar ali aquele cômodo, que estão colocando tudo lá dentro e vão alugar. É a minha opinião. Até porque ela disse que ia deixar alguém tomando conta. Eu acho que não, acho que é alguém que vai alugar aquilo ali, porque até para eles é bom, porque é uma renda extra a mais, né? Porque sempre eu falo aqui, gente, se o Paulo fosse um homem mais de correr atrás, eu, às vezes, quando falo, muita gente diz, ah, você está desfeitada, você está com inveja, você isso, você aquilo. Não, gente, a gente está querendo o melhor para aquela família. Eu não estou desejando nada de mal a eles. Até porque aquelas três lindas crianças merecem tudo de bom, não é? Eu crio minhas netas e sei o quanto criança dá trabalho, o quanto criança dá despesa. E eles não venham dizer a mim que tem uma vida financeira boa, porque a gente vê que não tem, gente. Eles moram muito precariamente. Eles não têm, assim, o mínimo, o mínimo, o mínimo para o que eles dizem ter. Porque eu sei que tem muita gente que vive com muito menos que eles, não é? Mas uma coisa é você não ter, porque não tem condições. E outra é você dizer que tem e a gente perceber, a gente vê no dia a dia, que são eles que gravam, não somos nós que vamos lá na casa deles ver o dia a dia deles. A gente vê que não é nada, que aquilo que ele mostra não é nada do que eles vivem, na realidade. E eu só digo assim, gente, a Adai falou que estava com problema de saúde, que ia voltar justamente por isso, ela não queria, mas os pais, os sogros entraram em contato e convenceram ela aí que ia ser o melhor e tarará e tererê. Essas coisas todas que vocês todos aí já sabem, né? Ela resistiu muito, mas resolveu ir. Eu, sinceramente, não estou duvidando que ela esteja doente, porque eu sempre achei a Adai Ferreira uma mulher sem saúde. Sempre achei, não é de hoje, vocês sabem que eu já fiz vídeos aqui, ela tem problemas tanto psicológicos como físicos também, porque ela não tem uma aparência saudável. Ela é uma mulher muito bonita, mas ela não transmite saúde, entendeu? Ela não transmite para ninguém uma mulher saudável, aquela aparência saudável. Está entendendo? Posso estar enganada? Posso. Mas é o que eu vejo nos vídeos dela. Sempre muito amuada, pálida demais, entendeu? Aquele aspecto caído, vamos dizer assim. Não sei o motivo, mas é o que eu acho. É o que ela, pelo menos, mostra nos vídeos dela, tá, pessoal? Então, eu não desejo nada de mal para a família dele, nem para a Adai, nem para a família dela. Eu só queria que a Adai gostasse um pouco mais dela, né? Ela olhasse mais para ela, porque ela tem três filhos para tomar conta e eles precisam muito da mãe, né? Qual o filho que não precisa? De uma mãe com saúde, de uma mãe saudável, de uma mãe feliz. Porque aquelas crianças, gente, eu tenho pena. Por quê? Porque aquelas crianças agora estão só se ganham, né? Mudando de um lado para outro, sem ter um paradeiro. Aí começam a estudar. Se é que começaram, eu também não sei. Porque aquilo que eu digo, né? A melhor coisa do mundo é quando nós trabalhamos com a verdade. Quando a gente não trabalha com a verdade, perde a credibilidade. Aí você vem aqui, abre um vídeo, fala uma coisa, mas nem todo mundo crê, nem todo mundo acredita, porque você já demonstrou que nem sempre você trabalha com a verdade. Então, é o caso da Adai Ferreira e do marido dela. Então, eu não sei realmente se as crianças estavam estudando lá em São Paulo ou não. Mas eles já passaram da idade de estudar, né, gente? Todo mundo sabe disso. Passaram já há muito tempo. As crianças não têm uma vida escolar normal, as crianças não têm uma alimentação boa, as crianças vivem doentes, porque realmente aquela casa que eles moram só é uma casa doentia, porque é uma casa fria, uma casa com mofo, uma casa que realmente não transmite saúde para ninguém morando ali, entendeu? Eu precisaria de uma reforma muito boa ali para aquela casa ter o mínimo de condições de se viver e viver com saúde. É a minha opinião e eles, infelizmente, não têm isso ali. Mas insistem em dizer que tem tudo de bom ali. A gente vê que não tem uma pessoa que não tem um guarda-roupa. Você pode ver que eles fizeram um guarda-roupa ali improvisado. As crianças só têm cama e guarda-roupa porque ganharam dois inscritos. Quer dizer, cadê o trabalho do Paulo? Que trabalho é isso que a gente não vê as condições financeiras boas chegar, gente? É tão mais simples você ser sincera. Você chegar e dizer, é, realmente, meu marido não trabalha. Estamos vivendo há muito tempo só com o dinheiro do YouTube. É muito mais digno da pessoa falar a verdade. É muito mais bonito. As pessoas até poderiam ajudar vocês, até muito mais. Mas não está mentindo, gente. É tão triste quando a pessoa perde a credibilidade. Principalmente uma pessoa que é uma influenciadora digital. É triste, viu? E eu fico muito penalizada com aquelas crianças que não têm um para dele, não têm uma vida normal, sossegada. Espero que ela chegue em Alagoas e ela coloque aqueles filhos dela para estudar. Porque é inadmissível, gente. Aquelas crianças que já passaram da hora de serem alfabetizadas, estarem ali. Sempre sem escola. É uma coisa impressionante. Não sei. Eu só queria entender o motivo pelo qual eles são contra as crianças estudarem. Porque é o que eles demonstram. Eles não dizem, mas demonstram as atitudes. Eu já falei aqui que palavras vão ao vento. O que importa são as atitudes e não o que você fala. Não é? E ali a gente não entendeu. Pelo menos não entendo, tá? Mas eu quero deixar aqui de antemão, dizendo, registrado, que eu desejo que realmente você dai. Se recupere, seja qual a doença que você tiver, não é que você não entrou em detalhes, só disse que estava doente e precisava se tratar. Espero que você fique bem, que você consiga lá em Alagoas se tratar, ter o apoio da sua família para lhe ajudar, principalmente com cuidado com as crianças. E que vocês dois caiam em si. Que a vida não é como vocês estão vivendo, pulando de galho em galho, não. Vocês têm que dar uma vida digna e decente a essas crianças. Elas têm que ter a rotininha delas, entendeu? De acordar, de ir para a escola, de alimentação, de fazer tarefa, tudo. Que é isso que está na idade deles vivenciarem, gente. E eles não estão. Algumas pessoas estão achando que eles estão correndo do conselho tutelar. Eu não sei. Não posso afirmar. Mas também pode ser. Não sei. O que ela falou foi que estava viajando por conta da saúde, mas eu particularmente não creio que seja só por isso. Não estou dizendo que ela não esteja doente. Eu sempre achei que ela sempre esteve doente, tanto psicologicamente como física. mas eu acho que não é o motivo principal da partida deles, a volta deles para a Lagoa. Não é. Tem mais coisas aí. Mas, gente, é aquilo que eu digo. Mentira, tem pernas curtas. Nada que você esconde das pessoas é a vida toda. Aliás, nada que você esconde é para a vida toda. Um dia, tudo vem à tona, né? As verdades vão aparecendo. E aí a gente vai ficar sabendo realmente do que realmente está acontecendo naquela família. Que Deus abençoe grandemente vocês todos, os daem, o marido, e aquelas crianças que tanto precisam de um lar, não é, com paz, com alegria, com felicidade e não tem. Infelizmente. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. E até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.